Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sou o Rafa aqui do canal Goste Lins e Vigilantes E vou ensinar pra vocês como conseguir uma poeira de chama facilmente Beleza? Então vamos lá Edwin, a wanderer who happens to pass through here The name's Edwin, a wanderer who happens to pass through here E aí